O Beto tá sempre falando no celular, até quando não dá. Ele liga mais do que usa a internet, ao contrário da Bia. E não tem problema, né Beto? Foi livre e evoluiu. E agora o que você não usa, acumula pra quando precisar. Casa comigo? Sim. Como uma ocasião especial. Seu Antônio, o senhor me cede a mão da sua filha? Seu pré é o que você faz com ele. Oi. Oi.